Fala rapaziada, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, quem viu o último vídeo sabe que eu instalei um escapamento novo no meu 370Z. O escapamento da Armin Triggs, um dos melhores escapamentos do mundo. E a gente instalou no meu 370Z. Demorou um pouquinho, mano. Deu bastante trabalho, várias dificuldades, né? Porque um escapamento é uma coisa bem complexa, são vários parafusos e tudo mais. E obviamente eu tive todo cuidado na hora de instalar esse escapamento novo, mano. Porque o bagulho é tipo uma joia, uma relíquia, assim. Então foi bem complicadinho, mas deu tudo certo. A questão é que quando eu acabei de instalar, galera, eu estava tão cansado que mal deu para gravar um vídeo andando com o carro. Eu só voltei para casa. E no vídeo de hoje, mano, eu vou mostrar para vocês porque esse escape é realmente top, né, mano? Porque ele é o melhor do mundo. E vou mostrar todo o poder do ronco, mano. Que ficou uma coisa absurda, galera. Eu já dei um rolezinho, ficou absurdo, mano. E hoje eu vou mostrar todas as funcionalidades do escape, mano. Vocês vão ver que o bagulho é tecnológico demais. E obviamente a gente vai apavorar na cidade com o ronco do carro. Tá desumano, tá desumano. A gente vai dar um rolezinho para ver o que a galera está achando aí do escape novo. Então é isso. Bora lá para esse rolezinho. Mano, vocês viram que quando eu liguei o carro, o barulho não foi tão alto assim. Para ser uma garagem deveria ter sido muito mais alto. Acontece que quando liga o carro, pelo que eu entendi, é que ele já joga no modo mais silencioso. Tem que ver uma forma de, tipo, para mostrar para vocês, de já ligar e deixar já no escape aberto. Eu não sei certinho se dá para fazer isso, como é que funciona, eu vou verificar. Mas o importante é que já está no modo alto, no modo berrando. Isso que importa. Controlezinho aqui, pessoal. Olha só que top, mano. Tem várias funções aqui. Agora está no modo berrando, né? Muito doido, mano. E eu vou mostrar aqui também o modo silencioso, né, galera? Tipo, é silencioso, mas é um ronco bonito. Um ronco chique. Mais baixinho. Tranquilo. Para viajar, deve ser bom. Mano, para ir na garagem, legal. Às vezes está num prédio, tá? Não quer acordar o vizinho, quer chegar de boa, pá. Deixa no modo silencioso, fica tudo certo. Para o vídeo, obviamente, vamos deixar no modo berrando aqui, que é o mais legal, né? Agora eu também estou indo, pessoal, lá no Correio. Porque vocês sabem que o meu 350Z está meio afastado aí do canal, né? Sumiu. Ele está quebrado ainda, está encostado. E eu estou indo lá buscar a caixa de direção que chegou. Demorou um pouco para chegar essa caixa. Porque, por algum motivo, a embalagem, pelo que eu entendi, ela danificou. E eu estou indo lá no Correio buscar. Eles não entregaram na minha casa. Aí eu fui lá, tinha que levar um comprovante de residência e tal. Estou indo lá de novo. Aproveitar o rolezinho que já vão dar um acelheiro, né? Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Abri o vidro para vir um pouquinho do barulho de fora. Que uma coisa que eu percebi muito nesse escape é que não tem ressonância. Ou seja, dentro do carro não se escuta tanto o escapamento. Mas fora, ele é um material de tamanha qualidade que ele não deixa o som passar para dentro do carro. Ele sai pela ponteira mesmo, lá por trás. Então, eu estava com o vidro fechado, vocês viram que o ronco estava meio abafado. Eu pensei, meu Deus, ontem eu andei com esse carro. Estava tão barulhento. Agora eu entendi que o vidro estava fechado. Abri. Já mudou bastante. Caixa de direção já está aqui com nós. Mano, falta uma semana para a etapa, galera. Uma semana. A gente tem que instalar isso ainda. Vai ficar complicado, vai ficar bem corrido. Mas deu tudo certo. Acabou que vazou ali um pouquinho de fluido. Normalmente caixa de direção se envia com fluido para não ter nenhum problema de danificar durante a viagem. E aí eles acharam que tinha quebrado a caixa. E por isso eu tive que vir aqui retirar. Mas está tudo certo. Bem, agora eu estou indo a um lugarzinho mais legal para a gente testar. Fazer uns testes comparativos com o que o escape era antes e depois. A gente está passando pelo meio da cidade. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês como o escapamento também é silencioso. Porque para o escapamento ser barulhento é fácil. É só tirar todos os abafadores, todos os silenciadores. E aí fica tudo certo. A grande dificuldade é você ter um escapamento quando você quiser barulhento. Mas quando você também quiser que ele seja silencioso, ele não faça barulho. Essa é a grande dificuldade. Por isso que é um escape tão tecnológico e tão caro. Porque, mano, vocês vão ver. Olha só. Vou botar aqui no modo silencioso. No modo vovô, né? Só precisa sair do semáforo, né? Mas, mano, olha só. Dentro da cabine, barulho zero, zero. Também o carro está parado, mas beleza. Não escuta nada dentro. Olha o ronquinho esportivozinho, né? Estou andando de boa. Sossegado. Só escuta barulho aí dos pneus, da suspensão. Mas do ronco, mano, nada, zero, zero. Vou dar uma puxadinha agora. Vou mostrar pra vocês na BR também, velocidade de cruzeiro, como o carro se comporta. Porque é uma grande dificuldade que muita gente tem, né? É uma decisão que a pessoa precisa escolher quando coloca o escape 100% aberto, né? Muito esportivo. Quando vai viajar, mano, é uma dor de cabeça infernal, galera. É muito barulhento. Estradinha de boa, estamos em quinta marcha. 2.500 giros, de boa. Não se escuta nada, rapaziada. Só os estralos do carro aqui dentro. O carro faz os barulhinhos, mas de resto, meu, está zerado. Agora, a coisa que vocês devem estar percebendo aí... Agora sim. É que o meu volante está vibrando, mano. Vocês devem estar percebendo, né, galera? Agora que eu acelero, mano, está vibrando muito. Isso porque a gente mexeu na caixa de direção para instalar na barra de direção, na verdade. E provavelmente perdeu alguma coisa da geometria do carro. Porque nunca vai ficar 100%. Então está vibrando bastante. Vou ter que levar em algum lugar para fazer a geometria. Até a próxima. Esqueci de abrir o vidro Agora sim o rock fica mais legal Tá chegando o túnel pessoal, tá chegando o túnel Vamos lá jogar a segundinha agora Que que é isso mano do céu? Isso você quer escape mano Meu Deus do céu, toda espera valeu a pena pessoal Todo esse tempo de espera com certeza valeu a pena Vamos fazer mais um comparativo agora Eu vim nesse lugarzinho também antes E aí vamos saber a diferença novamente Vamos sair de segunda marcha Igual eu fiz na outra vez Quase paradinho aqui de boa Bora lá 7.500 rotações 140 km por hora 168 km por hora Dessa vez não deu pra acelerar tanto Que vocês viram que o volante começou a vibrar muito Então tipo não dava pra ir muito rápido Mas deu pra sentir já que o bagulho ficou tenso mano Agora é o seguinte, vocês estão vendo aqui na minha frente É a cidade A gente já deu um rolezinho nas avenidas Aqui na estrada E agora a gente vai passar mano no meio dos prédios Porque vocês sabem que prédio dá muito eco O barulho fica muito alto Então bora lá, vamos apavorar no meio da cidade Vamos torcer pra ninguém me parar Pra ninguém ficar bravo com o roco Porque eu tô muito feliz, tá ligado? Eu tô muito feliz com esse roco Mas dá energia assim pro cara Eita nós aqui Tem a lombada desgraçada Passar bem devagar aqui Ui, já Aqui tá bem apertadinho Hehehe Quer dizer que a molecada gosta né mano Que carro baita Antes a molecada Às vezes viu o carro Pado É massa Aí a gente queria dar aquela tipo Representada assim Aquele ronquinho top Né Pra dar aquela cortada Não tinha escape mano O bagulho era tipo sem graça Agora sim rapaziada Pode chamar que a gente vem cortando tudo mano Uma outra coisa muito top Que esse escapamento tem É um aplicativo no celular Que controla praticamente tudo no carro Na verdade ele não controla Ele monitora né Seria a denominação mais correta Isso porque como vocês sabem Ele tá conectado na central do carro né Aquele módulo que a gente conectou Ele lê tudo Todos os parâmetros que o carro fornece Ele lê E a gente também consegue controlar o volume do escape Não somente com esse controle Mas também por esse aplicativo Ó O aplicativo da Armitrix Ele tem todas as opções Pra mostrar Velocidade Rotação Temperatura do óleo Pressão de combustível Temperatura da água Acelerador Bateria Mano Tem um monte de coisa Temperatura do exaustor Mano Tem muita coisa E até consumo aqui ó Claro que também depende do carro Informar esse tipo de dado né Por exemplo Meu carro não tem turbo Não vai aparecer pressão de turbo As vezes o carro não tem sensor De temperatura Do escapamento Também não vai aparecer aqui né Ele só vai mostrar o que o carro informa Só tem um problema pessoal Que eu não sei como conectar no carro Eu já tentei aqui Mas deve ter algum segredo aqui Que eu não consigo saber Eu não consigo conectar mano Eu vou admitir Eu sou meio burro pra essas coisas Eu já mandei um e-mailzinho lá Pro pessoal da Armitrix Pra eles me ajudarem com esse troço aqui Porque Não dei conta mano Meu celular é novo Enfim A hora que eu conseguir fazer Esse aplicativo funcionar mano Eu vou mostrar pra vocês Talvez em um outro vídeo É bem legal Eu já vi na internet Como é que funciona e tal Então eu acho que vai ser bem interessante Vocês vão gostar bastante É isso aí então galera Estamos de volta mano E eu queria fazer uma propaganda Pra vocês pessoal Você sabe que tem uma minha loja Na minha loja virtual E tá vendendo Essas camisetas top Esse bonézinho também tá à venda Tem outro boné Que tem essa estampa aqui Em vez de ser preto Colorido Muito top Vale a pena vocês conferir O site vai tá aqui na descrição do vídeo Vai tá aparecendo aqui na tela também E os precinhos também são bem baratinhos galera Pra vocês poderem comprar mesmo assim Só cobre os custos E mandar um lucrozinho bem pequeno O que eu quero mesmo é que vocês usem a marca Que vocês divulguem o canal Então é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo galera Deixa o joinha aí pra fortalecer Incentivar a gente A continuar fazendo vídeo aí pra vocês Beleza? E se vocês não são inscritos no canal né galera Não precisa nem dizer mano Se inscreve aí E ativa a notificação Pra ficar ligado de tudo E se vocês quiserem mais rolezinho Com o 370Z mano Deixa nos comentários aí Que a gente vai tá apavorando aí De certeza Beleza? Então é isso Eu sou Bruno Bar Vou ficando por aqui Valeu!